e fala galerinha aqui quem fala é fábio tubo e sejam todos bem vindos aqui no canal hoje estou no município de concórdia e olha que eu acabei de encontrar aqui na beira da estrada uma escolinha abandonada vou tá fazendo a exploração aqui mostrando para vocês olha só pessoal aqui ó a escadinha que dá o acesso olha a rua logo aqui embaixo e logo ali na frente tem a br que corta corta concórdia e já borá e é bem no trevo aqui que vai para presidente castelo branco e olha aqui tem umas árvores aqui na frente a escola tá bastante destruída parece que tá bastante tempo que tá abandonada pessoal você quer que da região comenta aqui embaixo essa escolinha aqui para quem não sabe a escolinha do interior também aqui dá para ver o trevo lá ó olhem só pessoal toda quebrada aqui também o sualho só que essa é maior daquelas que já vi tem umas que tem só uma sala aqui tem mais de umas salas que tem duas olha as janelinhas ali olha o chão tá bastante podre já vocês veem o tempo que tá abandonado vieram fazer festa e coisa de cerveja olha janelas eram todas pintadas em azul tem bastante fezes de animal também aqui e tem umas as portas as madeiras também que da escola tem mais uma peça tem até um sapão que dá acesso ao teto aqui e também tem um buraco no sualho tem mais uma sala aqui olha deixaram até um facão aqui é pelo estado que ela tá parece que ela tá bastante tempo abandonado pessoal olha deixaram aqui uma uma bacia deve ter goteira aqui também mas o chão tá bastante precário tá vendo as laterais assim olha tá bastante depredada também olha quebraram os vidros aqui não sei dizer o nome da comunidade aqui se você conhece comentem aqui embaixo olha a estrutura dela o teto tá caindo também olha o teto tá caindo também olha o teto tá caindo também olha o teto tá caindo também É isso aí pessoal Se você gostou do vídeo, deixa o like Não se esqueça de ativar o sininho aqui no canal E vamos ajudar o canal FabioTuber A bater as 4 mil horas Para estar monetizando o canal Valeu, um forte abraço